Música Esse negócio é meio estranho, velho Esse negócio agora de shorts e tudo aí Tudo meio estranho, velho Até que a paceta eu tô usando uma das predadas que tá vindo aí, velho Fala, galera, aqui é o nome de mais um vídeo pra vocês E hoje trazer aí um vídeo foda Top pra caralho Hoje eu tô em pé, mano Na sala Com vocês que eu tô fazendo atenção é eu lá no quadro Mas vai deixando seu like, vai se inscrevendo se você não for inscrito ainda É dos vídeos curtos É dos vídeos curtos Tá foda pra porra Com o papocano já vou deixando o like Eu quero, nesse vídeo aqui eu quero 50 likes nesse vídeo 50, só quero 50 Se não vai ter 50 eu trago outro pra você, entendeu? Era dos vídeos curtos, velho Eu fico, ó, vou ser brincadeira Eu ando na rua Vejo um monte de gente assistindo toques É... shorts É uma era que, velho O povo tá se perdendo Não era dos vídeos curtos Antigamente era vídeo longo Que você passava no meio da rua Só era um monte de gente Olha aí, que legal Fora é vídeo curto, velho Vídeo de um segundo, pô Vídeo de um segundo, velho Vídeo de um segundo de vez que eu tô lá Igual besta Poxa Poxa, eu não entendi foi nada desse vídeo Pera aí Só o... coisa aqui Poxa Só tem um segundo o vídeo Vai tomar no olho da goiaba Feio da p... O povo tem, velho O povo tem Alguma maneira de fazer um vídeo de um segundo Pra que um segundo, velho? Repete o vídeo mais 300 vezes Zoom Zoom Entende, velho Parece um loop Sem fim Assim É um segundo só E a pessoa... Caralho Não entendi nada desse vídeo aqui E a pessoa fica... Observando assim Caralho Foi rapidinho lá Mas também, velho É milhões de vídeos aí Vídeos curtos Em menos de um segundo Em menos de dez segundos Dá dez milhões Vinte milhões de realizações Eu tava vendo Sem brincadeira Eu tava vendo os vídeos daqui do canal Aqui nem Que eu gravava Muita gente Acessava muito Pra procurar Vídeos engraçados Dez, vinte minutos Pra assistir Agora é de Vinte segundos Cinco segundos Pra você Parece que A cabeça da pessoa Não processa Um... Um vídeo de vinte minutos Agora Meu Deus do céu Fica olhando assim Como essa era chegou, velho Eu pensava que nunca ia chegar E chegou Nunca ia chegar E chegou aí Nas plataformas De todas as plataformas Vídeo dançando Dançando é resenha Ou Esses vídeos lá Que é rápido Que é O cara vai lá Chega na Bata assim Aqui a mão fechada Aí ele vai Tom Bateu Aí quando a mulher abre assim Tem alguma coisa Entendeu? Muito interessante Se vocês curtiram esse vídeo Vai deixando o seu like Vai se inscrevendo Alguns vídeos Que eu vou voltar a gravar Demorou a postar Demorou Muitas coisas Acontecer aí Mas Obrigado Quem comentou Obrigado Quem deixou o like Quem me seguiu Na rede social Na tela E Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau